A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36 Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Festa da Transfiguração de Jesus No dia de hoje, em tantos lugares do Brasil e do mundo, celebram-se festas ligadas a títulos cristológicos, títulos que dizem respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. A sua transfiguração, quando ele se mostrou no seu mistério mais profundo, serve para nós olharmos para o Senhor, descobrirmos o Senhor do bom fim, o Senhor bom Jesus, bom Jesus dos aflitos e daí por diante. Muitos títulos de nosso Senhor Jesus Cristo que são celebrados nesta festa da transfiguração. Os discípulos escolhidos pelo Senhor e dentre eles os doze e dentre os doze esses três que foram como que representantes dos outros naquela cena no alto do monte que a tradição localizou no tabor, ali aqueles três e os outros discípulos todos e nós até hoje, muitas vezes somos limitados, especialmente quando ele nos anuncia que vai passar pelo sofrimento, pela morte, pela dor, gostaríamos que isso não acontecesse. E aqui nós precisamos subir até o monte para rezar com Jesus. Subiu a montanha para rezar e quando ele rezava, seu rosto mudou de aparência. Ele se transfigurou, ele se mostrou como viria a ser depois da sua ressurreição. O Papa Francisco observava que os apóstolos gostariam de ficar lá no alto do monte, mas Jesus não deixou. Tiveram que descer, descer para a planície. E lá naquela planície experimentar todas as misérias, as dificuldades humanas, tocar com as mãos essas dificuldades, enfrentá-las, ajudar as pessoas a entenderem e passar então pelo escândalo da cruz. A prisão, a morte de Jesus que conduz à ressurreição. Na festa da transfiguração, deixemos-nos então transfigurar pelo próprio plano de Deus, pelo seu amor e seremos nós também transfigurados se formos capazes de ouvir esta voz do Pai que nos fala que Jesus é o seu Filho amado. Palavra de vida eterna.